Quatro crianças foram resgatadas na Amazônia Colombiana. Um helicóptero fez o trajeto da floresta até um local onde o avião com estrutura de ambulância e médicos aguardavam os irmãos. Mais de 100 soldados e indígenas da região participaram das buscas que durou 40 dias. Os irmãos de 13, 9, 4 e 1 anos de idade estavam a mais de 3,5 km de distância do acidente aéreo, que matou a mãe, o piloto e uma liderança indígena da aldeia. A Força Aérea da Colômbia divulgou nas redes sociais vídeos do momento em que as buscas terminaram e as quatro crianças receberam os primeiros cuidados médicos. Os militares a bordo de um helicóptero tiveram que enfrentar a chuva e a escuridão da noite para fazer o resgate. As crianças foram retiradas da floresta uma a uma com uma ajuda de cordas. Todas foram levadas a um aeroporto próximo, onde um avião com a estrutura de ambulância e médicos estavam preparados.